Eu vi as estrelas, o céu brilhando Já com a vida, eu sei que é muito louco Nessa vida aprendi, que tu só fala o que tem Você é calcado que se for Já com a vida é um jogo, não é lá no outro ator Tu chega primeiro, os bico que se for Eu só vi pro meu mano magrinho Essa é uma do pet que tá pesadona A caminhão da realeza Aprendi que nem tudo vai ser como eu quis Várias fitas nessa vida aprendi Nessa vida aprendi No meu bolso o carro foge E vejo esse loco e fala de mim Como assim esse menor tá muito arrogante Fumando skunk, dando tchau prazer por mim Ah, afilar em Renesse no meu copo Renesse Adquirindo o recurso, teu foco é só o copo Tenta não, que eu sou da tropa do paizão Onde é a melhor gestão Só periculoso o bandido pera Tenta não via O Rio de Janeiro registrou hoje um saldo de 25 mortos Em uma unicomeração na comunidade de Jacarezinho Na zona norte da cidade Os policiais haviam ido ao local cumprir Mandados de prisão de suspeitos De aliciar menores para o tráfico E foram recebidos a tiros E rica do sete Bate de frente com a tropa que cê vai tomar Isso é o bandido chefe Polícia vem na rua e já quer tentar Dei fuga na barca O G3 que ilumina o céu Roubamo o banco tipo filme de ação Tá cedo ainda, mas arrumo o arsenal Passa a visão no rádio que a missão vai ser brabão Tá tudo monitorado O banco tá na visão Brecadão de ponta a ponta Não vai entrar ninguém não Esse assalto foi a capa do jornal De manhã cedo estampado na TV Brabão de pegar os criais sagaz Agora o sistema vai ter que render Vai ter que render e também aturar Que na pista nós que tá aí Fumando balão de skunk Com as patriciãs do privi E isso é da mist E isso é da mist Eu vou contar 1 Tchau, tchau